Avaliando o celular de todo mundo e os papéis de parede Primeiro do Gabriel, vamos ver Vou avaliar sim, dar o celular, agora Gente, capinha transparente E a foto da Melissa Ah, a Gabi vai ficar com ciúme, viu? Maluzinha, deixa eu avaliar os celulares Do papel de parede Olha o celular da Maluzinha E o papel de parede, deixem, anotem nos comentários Muito fofinha Jessica, deixa eu ver se o celular é de papel de parede O celular da Jessica e o papel de parede Gente, deixem, anotem nos comentários Jardim Deixa eu avaliar seu celular e seu papel de parede Olha o papel de parede dela E o celular, gente, deixa a nota nos comentários Loreminha, deixa eu avaliar Seu celular e seu papel de parede Esse papel de parede Desde 2015 Deixa eu dar esse papel de parede, brincadeira Mas é bem antigo esse papel de parede, né? Esse e o outro também Que é desde 2011 Ah, não tem mais esse Meu Deus, que horrível Tira, apaga Fernandinha, deixa eu avaliar seu celular Obrigada.